Então, pessoal, continuando aqui a explicação sobre o grupo que vai apresentar a obra Pride and Prejudice, da Jane Austen, a gente leu até as condutas condenadas pela sociedade aqui, e aí agora nessa segunda parte vamos continuar. Então, a questão da mistura das classes sociais, aí coloquei uma pergunta, era comum na época? Por quê? O Mr. Darcy tinha uma condição socioeconômica muito melhor do que a Elizabeth. E como que essa mistura provavelmente se deu, esse encontro entre eles? Como a cidade em que a Elizabeth morava era pequena, então tinham poucas pessoas que poderiam ser convidadas, por isso provavelmente que houve essa mistura aí de classes sociais, tá? Também é interessante falar do próximo tópico aqui, a estrutura familiar e herança, aqui. Por quê? Na época, o homem, ele era o único que poderia ter posses, né? Então, toda a renda, quem controlava, organizava, era o homem. E no caso da família da Elizabeth, elas eram todas meninas, a Elizabeth se recusou a casar com o primo, Então, quando o pai morresse, a herança iria para o homem mais próximo à família, que no caso seria um primo. Por isso que a mãe queria tanto que a Elizabeth casasse com esse primo. Primeiro porque ela era a filha mais velha, né? Então, também tinha essa questão de seguir essa sequência. E também porque... Pra continuar os bens da família com a família, né? Pra garantir que elas estariam estruturadas caso acontecesse alguma coisa com o senhor Bennett. Aí... Aqui. Análise dos problemas da família, então, também entra aqui, né? Você pode tanto falar da herança, da questão familiar, tá? Que a Elizabeth se recusou a casar com o primo. E a amiga dela, né? Acaba ficando com o primo. Mas também a amiga, pra época, já era considerada de idade, né? Então, ela não poderia dispensar essa oportunidade. E aqui é apresentar e fazer uma análise do... Nesse último aqui, do perfil das principais personagens. Apresentar algumas falas também, pra exemplificar a forma delas de falar. É opcional, tá? Então, quem for ficar com essa parte, pode colocar no começo. Não precisa vir no final, não, claro. E também a gente tem a leitura complementar. Aqui. O primeiro é representação da família inglesa no século XVIII e XIX, através dos romances. Orgulho e preconceito, razão e sensibilidade e persuasão. Aí, claro, você, durante a sua leitura, você busca aquilo que é referente à obra. Busca aquilo que você acha interessante. Não precisa ler o artigo inteiro, tá? Aí, eu também coloquei aqui o segundo. Uma cartografia feminista sobre a relação mulher e casamento em narrativas anglofônicas. Também, se quiser dar uma olhada interessante, porque eu acredito que tem, sim, a questão do feminismo nessa obra. Mas, a opinião do grupo é aquela que também prevalece, tá? Já teve grupos que acharam que não tinha. O terceiro, a terceira sugestão de leitura aqui. Aspectos das personagens no romance Orgulho e preconceito de Jenny Austin, tá? Também, mais uma monografia. Se quiser dar uma olhada, é uma sugestão, tá bom? Deixa eu ver. É, só isso. Até mais, gente. Qualquer dúvida, me chama na sala, pergunte, tá bom? Fiquem à vontade.